Música Minha infância não foi fácil, um santo irei me tornar Em peixe e soro brilha forte, venena me contaminar A rosa mais bela esconde, os pinhos que podem cortar Nunca chegue perto de mim, meu sangue já pode matar Vive sozinho e sinto, tristeza dessa solidão Aqueles que importam eu levo, dentro de meu coração Ritual executado, disso eu sobrevivi Em contrapartida foi nesse momento que o meu mestre eu perdi Agora eu sou da elite, luto pela paz e não me diatena Se machucar a garota, certeza que de você não vou ter pena Acha que pode invadir, mal sabe aquilo que espera de mim Seu corpo caído em mim, as flores pereçam nesse meu jardim Acha que vou desistir, não vê que carrega o orgulho Determinação e esperança que levo de cada pessoa do mundo Pode quebrar o meu corpo e destruir cada osso No fim eu te venço porque me levanto mais forte e tento de novo Então vai, me subestima, me subestima Mas vai, me subestima, me subestima Você tá julgando o meu rosto e falando da minha vida Mas tudo que eu passei, talvez você não aguentaria Então vai, me subestima, me subestima Mas vai, me subestima, me subestima Você tá julgando o meu rosto e falando da minha vida Mas tudo que eu passei, talvez você não aguentaria Eu passei, você não viveu nem metade Hawkeye Archir, letal de verdade Nesse mundo onde o sangue é a realidade Eu mostro toda a capacidade Yeah, yeah Costuma a vagem sozinha, hoje é parte de um grupo Uma caçadora de goblins, respeito acima de tudo Dificuldades passadas fizeram ela perceber Que todos os dias se arrisca a vida apenas pra sobreviver Um drink sempre cai bem, mas só pra maior de idade Mostra seu bom coração, agindo com sinceridade Por goblin slayer já mostra, admiração e carinho Por isso com ela ele sabe, que nunca estará sozinho Esse rosto delicado, não condiz com essa realidade Se for necessário se sujar de sangue, furtiva a naturalidade Se você for o seu alvo, saiba não vai escapar Elfa treinada com visca fiada, seu alvo nunca vai errar Então vai, me subestima, me subestima Mas vai, me subestima, me subestima Cê tá julgando o meu rosto e falando da minha vida Mas tudo que eu passei, talvez você não aguentaria Então vai, me subestima, me subestima Mas vai, me subestima, me subestima Cê tá julgando o meu rosto e falando da minha vida Mas tudo que eu passei, talvez você não aguentaria Objetivo, traçado em linha Pra completá-lo, arrisca a sua vida Sete pecados, aos poucos ela reunia Mas nem ela mesmo se conhecia Pra seguir nesse caminho, a Ira irá controlar No rosto leva a inocência, luxura não vai habitar Preguiça não condiz com ela, sempre se esforçou demais Ganância, orgulho, inveja e cula já foram deixados pra trás Sua meta concluída, reuniu sete pecados Por eles nutri a amizade, nunca serão abalados Reencarnou várias vezes e em toda se apaixona Tragando a ira, sabida a verdade e mesmo assim não a questiona Pode curar as feridas e é pesadelo de todo demônio Se seu destino é morrer, ela muda o destino e segue seu sonho Hawke é seu grande amigo, do lado dela não sai Do clã das deusas não há subestime, pois pode ser tarde demais Vai, me subestima, me subestima, mas vai, me subestima, me subestima Você tá julgando o meu rosto e falando da minha vida Mas tudo que eu passei talvez você não aguentaria Então vai, me subestima, me subestima, mas vai, me subestima, me subestima Tá julgando o meu rosto e falando da minha vida Mas tudo que eu passei talvez você não aguentaria É isso aí clã, só vem comigo A nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar